Fala galerinha, bem-vindos ao canal GAMEZONE e eu venho aqui apresentar mais um programa que é para quem aí gosta de jogar um super nintendo online ou online algum jogo aí tipo de speed e entre os vários que se dá para fazer isso e que fazia utilizando o ramash a alternativa que eu estou usando já que eu tinha o problema de encapsulamento que várias outras pessoas também tinha e não conseguia resolver é o hadmin o hadmin ele é muito parecido com o ramash tem aqui ó criar rede entrar em rede existente então eu criei aqui uma rede para fazer essa demonstração jogando do super nintendo online certo então vamos abrir aqui o emulador e vamos fazer aqui uma conexão rápida que só para estar demonstrando e aqui eu vou iniciar como servidor e aqui do meu lado tem um computador né não é meu é o que eu tô fazendo manutenção fazendo uma formatação mas vai servir para fazer essa conexão aqui certo e conectando e pronto já conectei então uma dica aí por exemplo aqui no instante eu tô fez esse problema o firewall ele bloqueou a conexão aí depois que eu desativei o firewall do windows reparem que iniciou rapidamente então é uma dica para vocês desativar o firewall do windows caso não consiga fazer a conexão então aqui ó vamos trazer de volta aqui o meu mouse e teclado para o meu computador e vamos abrir aqui um jogo só para demonstrar certo e no caso aqui para jogar online super nintendo aí vocês acham vários tutoriais explicando como o que eu já botei aqui ó já iniciei e tá pegando aqui tanto no tanto no a de gente controle no como meu computador quanto do colega aqui certo e vamos configurar aqui rapidinho só configurar o controle que eu acho que não tá configurado direitinho o empate e pronto agora tá ok e pronto belezinha e pronto aqui ó jogando bomba super bom berman 4 e online que com o pc do meu lado aqui rodando também o emulador bom então é isso aí gente esse aqui foi o rádio mim que é uma alternativa para o ramacha outro tinha havia trazido aqui um vídeo falando do envolve mais devolve ele não está mais funcionando e outra alternativa aqui foi o rádio mim que também é muito legal é muito útil e eu vou tentar que está jogando online com outras pessoas depois para os inscritos aí então é isso aí cadê aqui pode pode acontecer de ter um atraso pode acontecer de ter algum tipo de atraso na conexão na conexão certo aqui está travando um pouquinho porque eu estou usando a captura de tela geralmente trava em meu computador certo e talvez depois eu faço um vídeo ensinando aí como jogar online super nintendo apesar de que existem vários vídeos dando essa explicação então é isso aí a gente vai ficando por aqui aqui eu vou deixar o link do rádio mim na descrição mas caso também não encontrem é só pesquisar por rádio mim na internet no velho google ok então é isso se você gostou deixa o like se inscreve no canal e confere outros vídeos aí também tutoriais de diversas coisas e a gente se vê em outros vídeos valeu E aí E aí